Toca o coração, pulsa o violão Compositor analfabeto num dia sem luz Num violão sem cordas, a música sem refrão Sem direção que a conduz As vozes da cachoeira, o silêncio dessa canção Mal traçada, letra pálida, que nunca compôs A brisa não retorna a ver as flores O sol não beija mais o chão Numa paixão todos amores Numa corda todo som A nuvem sem fumaça, o gago quer ser cantor Num festival sem taça cantar O analfabeto compositor Tira a clorofila da mata Mas não tira a voz desse cantor Leio a espiral de um caracol Mais enrolado que ninguém A chuva não me molha, não enxergo o sol Estou contido no universo que não me contém Observo as estrelas que boiam Na imensidão do universo Passas para o papel para tê-las Apenas fazendo alguns versos Sob a luz da lua Apreciando seu brilho Mesmo sem ter auxílio Como é que ela flutua Como é que ela flutua? Leio a espiral de um caracol Mais enrolado que ninguém A chuva não me molha, não enxergo o sol Estou contido no universo que não me contém Observo as estrelas que boiam Na imensidão do universo Passas para o papel para tê-las Apenas fazendo alguns versos Sob a luz da lua Apreciando seu brilho Mesmo sem ter auxílio Como é que ela flutua? Apenas fazendo alguns versos As a luz da lua Apreciando seu brilho Apreciando seu brilho A muita luz da lua